Fala pessoal, eu sou o Klaus Chimenez da SG Strings Pra você que não sabe, a SG Strings é a maior fábrica de encordoamentos da América Latina E nós estamos presentes em mais de 34 países ao redor do mundo Esse daqui é o Triple Pack O Triple Pack são 3 encordoamentos em uma embalagem só Isso é muito bacana porque traz um custo muito mais acessível pra vocês E vocês vão ter a oportunidade de estar sempre tocando com cordas novas no seu instrumento O Triple Pack você encontra em 4 versões 09 e 010 pra guitarra 010 violão de aço E também encordoamento de violão de nylon Uma coisa muito bacana desse Triple Pack É que aqui dentro você vai encontrar 3 palhetas e 3 cordinhas Mi Lembrando que quando você for procurar pelo Triple Pack nas lojas Não se esqueça de procurar por esse selo É ele que vai identificar esse produto Tá bom? Pra maiores informações sobre esse produto, o Triple Pack E pros outros produtos da linha SG É só acessar o nosso site Tá bom? Grande abraço a todos Valeu gente Welcome to the team